Em Governador Valadares, um homem de 42 anos foi preso suspeito de ter ameaçado a ex-companheira e tentar colocar fogo na casa dela. Ó a conclusão. Essa ocorrência de violência doméstica, ela foi registrada no bairro Turmalina. Nosso Turmalina querido lá, né? Deixa eu chamar a Vivian Dias, já vi ali um facão na imagem. É, você tem informação sobre esse caso. Boa tarde, Vivian. Ei, Nico, boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só. Os militares foram informados de que uma mulher de 41 anos estava sendo ameaçada de morte, né? Pelo companheiro de 42 anos. Segundo a ocorrência, ele teria invadido a casa armado com o facão e tentou colocar fogo na residência. Segundo a vítima, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento. Ele tentou colocar fogo em um botijão de gás e colocou o facão no pescoço dela e disse que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. A PM foi até o local e encontrou o suspeito escondido embaixo de uma cama, Nico. Marcelo Guimarães, sargento da Polícia Militar, falou sobre esta ocorrência. Vamos ouvir agora. Nós fomos empenhados. A solicitação foi um vizinho, né? Que escutou a gritaria na casa. O indivíduo não conformado com o término do relacionamento, ele atentou contra a vida da mulher com o facão e ameaçou por fogo na casa. Ele não está satisfeito com o encerramento aí da relação, indivíduo usuário de drogas, está vivendo aí um conflito com essa separação dele. Estar com o facão foi necessário conversar com ele, fazer negociação para ele abandonar o facão e se render à prisão. Pois é, Nico, os militares conseguiram convencer este homem a se render e entregar ao facão. Ele acabou sendo preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Volto com você no estúdio. É, se tinha um problema, passa a ter um tanto, né? É. Obrigado, Vivian. Daqui a pouquinho você está de volta.